O javali é uma praga, e pra não se tornar uma praga maior, eu tenho que fazer o que? Matar o javali. Ah, tem demais de um determinado animal num lugar. O que eu tenho que fazer? Exterminar. O javali é um exemplo disso. O javali é uma praga, e pra não se tornar uma praga maior, eu tenho que fazer o que? Matar o javali. É difícil falar essa palavra, né? Por quê? Porque aí parece que o Richard é um monstro. Como nós estamos numa caça de erradicação, o que a gente tem que fazer com o javali? Acabar com todos. Não acabar com ele aqui. O bicho não é da Europa e da Ásia? Isso, vai viver por lá. Deixa ele se virar lá, mano. Eles têm que cuidar, a gente tem que cuidar da capivara aqui. Tem coisas que eu tenho que fazer, que não necessariamente são coisas lindas e maravilhosas.